Economistas já dizem que a segurança social não vai aguentar muito tempo com tantos desempregados. Os problemas se multiplicam. Nesses tempos em que falta dinheiro, sobram bancos e muitos vão precisar de ajuda. O país tem nada menos do que 28 caixas regionais, controladas por políticos que adoram gastar. As avaliações ainda mais pessimistas dizem que a Espanha está à beira de um ciclo de deflação. Quem já foi o orgulho da Europa agora pode arrastar os 16 países que usam o euro para um período de consequências imprevisíveis. O vizinho mais próximo já está sofrendo. Portugal não criou nenhuma bolha imobiliária e até o mês passado ainda tentava resistir à crise, com uma economia pequena, mas muito mais sólida do que a espanhola. Agora, todos já têm certeza de que a crise chegou. Mesmo assim, o sistema financeiro português, como o espanhol, tem resistido aos solavancos. O Sem Fronteiras conversou com a diretora do Banco Espírito Santo, Sandra Utsumi. O sistema financeiro português também esteve numa vantagem em relação ao resto da Europa, pelo baixo nível de alavancagem. O mercado imobiliário não se encontrou em nível de bolha, como ocorreu em outros países como a Inglaterra, Irlanda ou até mesmo a Espanha. E também a participação do crédito na economia, comparativamente a países desenvolvidos, ainda é relativamente baixo. Os bancos também já vinham no processo de adequação de capital junto ao Banco Internacional, o Banco Central dos Bancos Centrais. E assim como na Espanha, no caso português, houve muito pouca necessidade de intervenção do governo no sistema financeiro, comparativamente à Inglaterra, Irlanda ou os Estados Unidos mesmo. E na Espanha, por exemplo, o sistema resistiu até agora, mas vão ser necessárias mudanças e reestruturações também. Você acha que em Portugal e na Espanha o sistema passa por essa crise sem nenhum tipo de mudança ou algo vai ter que ser feito nesses próximos dois anos? Na realidade, há globalmente uma revisão de todas as formas contábeis que foram adotadas até hoje. O que isso leva a crer? É que os controles de risco vão ser mais acentuados, olhando daqui para frente. Haverá um maior rigor do ponto de vista de como nós vamos reportar a qualidade do crédito. E também, na medida em que o mercado começar a se normalizar, os níveis de alavancagem dos bancos também vão ser restritos. Então, é uma mudança para que os bancos que antes emprestavam mais agressivamente ou tomavam mais risco sejam mais cautelosos. E isso leva também a um segundo movimento, que é crescimento em menor escala do que aquilo que nós vimos na última década. Os números ainda são ligeiramente melhores do que a média da zona do euro, mas mesmo assim, não são nada animadores. Segundo as previsões da Comissão Europeia, em Portugal, o produto interno bruto deve encolher 3,7% em 2009. E a taxa de desemprego caminha para 9,1% no fim do ano. Nessa Europa sem fronteiras, é fácil importar uma crise. É o grande teste para esses países que se juntaram em tempos de prosperidade. Agora, eles descobrem que suas economias estão unidas para sempre, na saúde ou na doença. Se as dificuldades da Península Ibérica, sobretudo na Espanha, assustam, não é menor o impacto da crise em outros países da Europa. A gelada Islândia derreteu. Passou de país modelo mundial em qualidade de vida dos seus 300 mil habitantes para a nação falida, porque seu governo se endividou mais do que podia. E seus bancos não aguentaram o tranco da crise que veio de longe. Caiu o governo. E o novo, recém-eleito, é chefiado por uma primeira ministra socialista e gay. Jorana Sigurdardotir. Ela já pediu socorro ao Fundo Monetário Internacional, que vai emprestar 10 bilhões de dólares ao país. A Irlanda, por sua vez, ainda não apelou ao FMI. Até porque, como Espanha e Portugal, tem o benefício de adotar a moeda comum da União Europeia, o euro, e conta com o apoio dos vizinhos neste clube de nações. Seus pecados econômicos se assemelham ao da Espanha, na medida em que também alavancou o crescimento numa bolha imobiliária. A Alemanha, terceira economia do mundo, ainda a maior exportadora do planeta, forte em indústria, terá queda de 6% este ano. A França vai encolher quase 3% e a Itália, 4%. A dívida pública dos italianos vai atingir nada menos do que 118% da produção anual do país, o PIB. O Reino Unido, embora faça parte da União Europeia, não adotou o euro como moeda e, por isso, não submete aos controles do Banco Central Europeu. A economia aqui segue um modelo diferente do resto da Europa. É mais liberal, mais aberta, mais ao modelo americano. E, por isso mesmo, sofreu mais as consequências da crise que veio de Wall Street. O governo aqui em Londres prevê uma queda do PIB este ano de 3,5%, a maior desde a Segunda Guerra Mundial. E alguns economistas acham que vai ser pior. Se a Europa Ocidental passa por estes apertos, a do leste, então, se vê estrangulada, como não ocorria desde a implosão do comunismo, no início dos anos 90. Vários países da área passam por uma crise que lembra da América Latina na época da dívida externa impagável. Governos e indivíduos contrataram empréstimos em euros, viram suas moedas se desvalorizar e agora não conseguem pagar o que devem. Um dos exemplos mais graves é o da Hungria. Muitos húngaros compraram casas com hipotecas em euros e, diante da desvalorização do seu forinte, não conseguem pagar as prestações. Bancos da Europa Ocidental têm mais de um trilhão e meio emprestados ao lado oriental e correm risco de ser arrastados pelas dificuldades naquela parte do continente. O FMI já saiu em socorro de países da área, impondo, como de praxe, programas de austeridade financeira que são impopulares e ameaçam governos locais. O Sem Fronteiras em Londres procurou o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento. For the most part, the exposure, the assets that these banks have in Eastern Europe, although they are an important part of banking systems in Eastern Europe, they are not a very large part of the overall balance sheet of these banks in the West. There are some exceptions, particularly the Austrian banks, who are more exposed. To what extent do you think that the problems, the economic problems, in Western Europe are affecting Eastern Europe? That's a very a very tight link. So, you know, the crisis originated in the West and it has been transmitted to Eastern Europe largely through Western Europe as opposed to directly, say, from the United States to Eastern Europe. So, the biggest impact, of course, came from the large reduction in export demand and also from the large reduction in financing. So far, the international banks have not been a source of transmission or at least not an important source of transmission of the crisis from West to East. The international banks have an interest in maintaining a presence in the East and in order to maintain this presence they need to keep their subsidiaries adequately financed and recapitalized. And even though there has been some reduction in credit going on, of course, by these subsidiaries, by and large, the international banks have supported them. What is the potential for political instability in Eastern Europe? The impressive thing about this crisis is that even though we have had an incredibly severe external shock, much more severe, really, than the typical shock that triggers emerging market crises, the region has not seen a lot of instability financially and particularly politically. Here, if we can take comfort in something, is that emerging markets on the whole, particularly in America, to some extent also Eastern Europe, have done some of their homework. And so we see that they're actually coping with the crisis relatively well. I think democratic institutions are very firmly grounded in many of these regions, and so I think we will not actually see a big political upheaval. that we see